Jogadores saindo, Rodrigo Caio, Cacau Pota, Matheus Cunha, Rascaeta, Isla, Rodinei, Diego Ribas, muito protesto dos torcedores, Ayrton Lucas, Hugo Souza, Andréas Pereira, Diego Ribas, o Ayrton Lucas atendendo um torcedor aqui e muito protesto lá fora na entrada do ônibus do Flamengo, o Ayrton muito solícito atendendo aqui os torcedores na zona mista da Arena Castelão, está vindo o Pablo que é quem vai atender a imprensa, o Pablo vai passar por aqui, a gente vai falar com ele agora, o zagueiro Pablo, o Vitor Hugo aí, jovem predígio do Flamengo, e o Pablo que é quem vai falar com a imprensa. Esse resultado, a torcida do Flamengo aguardando, esperando, na expectativa por aquela vitória, acabou que no finalzinho o Nino Paraíba empatou, acabou bobeando, vocês chegaram também a conversar com ele em relação a isso, porque ele desativou inclusive uma rede social? Eu não cheguei a ver ainda o lance do gol, né, é um jogo difícil, é um jogo difícil, contra uma equipe que tem muita intensidade, né, a gente não pode justificar o clima também, que atrapalha muito, mas a gente poderia ter feito melhor, né, o que eu vi no vestiário foi o lance do Gabri, que foi pênalti, claríssimo, né, e ali a gente poderia ter feito 3x1 e o jogo estava muito controlado. Infelizmente, o juiz não deu o pênalti, nos prejudicou, mas a gente tem que continuar trabalhando, o Flamengo é isso, se ganha está tudo bem, se perde a pressão é grande, mas faz parte, vamos continuar trabalhando para que a gente venha novamente conseguir as vitórias no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está reclamando muito do técnico do Paulo Souza, que tipo de conversa vocês têm e tivemos hoje aqui depois do jogo, sobre essa questão, a gente está vendo jogadores indo para o ônibus muito vaiados, muito assim, alguns sendo vaiados, tem um misto de aplausos, protestos, como é que está essa relação toda em relação a parte externa, dos mundos para fora? O sentimento é de confiança, cara. É claro que no Flamengo, como eu tenho frisado aqui, a pressão vai ser sempre muito grande, infelizmente no Campeonato Brasileiro a gente não está conseguindo os resultados que nós almejávamos, né, um empate difícil de engolir, um jogo que estava difícil, mas 2x1 seria uma vitória importante para a gente, infelizmente no finalzinho tomamos o gol, mas vai ter cabeça no lugar, cabeça no lugar, pois sabemos da nossa qualidade, da equipe que nós temos, dos nossos objetivos, então vamos trabalhar muito, muito mesmo para que a gente venha a minimizar todo tipo de erro que venha acontecendo hoje. O que você está comendo? Positiva, muito positiva, de muita confiança, pois a gente tem que acreditar, a gente tem que acreditar, pois temos uma equipe muito qualificada para fazer bem melhor. O que é o espírito da equipe para a última partida, que é uma partida importante que aconteceu com a participação do Flamengo para as oitavas da Libertadores? O espírito de confiança, o espírito de trabalho, de alegria, pois a gente sabe que a gente pode fazer bem melhor, o campeonato brasileiro, como eu tenho que dizer, a gente não tem tido os resultados, a gente tem até performado, mas as vitórias não estão vindo, mas vou continuar trabalhando para que a gente venha concretizar essa classificação no TCP. Pablo, você falou que o Rodrigo caiu no final do jogo, no vestiário, como o jogador está? O Paulo falou que parece que foi um susto, você conversou com o Rodrigo? Eu acredito que não é nada grave, deve fazer exame, não sei. Espero que eu seja nada grave, porque é um cara que tem um carinho de todos. Pablo, Pablo, vocês estão tendo... O senhor trabalhou com ele no Mordô, agora reencontrou aqui no Flamengo. Você vê nele algum tipo de preocupação com essa pressão externa que vem acontecendo? Você sabe a maneira que ele trabalha, às vezes, quando os resultados não vêm? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você está sentindo o Paulo Souza no vestiário, no dia a dia para vocês, se isso tudo externamente pode desestabilizar um pouquinho o trabalho. O Paulo está muito confiante. O Paulo está muito confiante, está passando muita confiança na gente, a gente tem a confiança dele. É claro que com os resultados do campeonato brasileiro, gera uma pressão maior, que é normal, pela grandeza que é o Flamengo. Mas a gente tem total confiança no trabalho e vamos continuar trabalhando para que no campeonato brasileiro a gente consiga, novamente, entrar no caminho das vitórias, que é o mais importante. Olha, senhoras, acabou, acabou. Estão chamando lá, estão chamando lá.